O TASSO O TASSO foi fundado em 2004. A minha família foi a primeira a ser inscrita no TASSO. Deparei com tantas coisas que eu não conhecia. Outro li de informática, não tinha acesso ao computador, comecei a ter acesso aos computadores. O apoio ao estudo também não estudava, era mais jogar a bola. Sobre o TASSO, por curiosidade, estava a passar e vi uma porta aberta e perguntei o que seria. Gostei da explicação e pedi aos meus pais que me inscrevessem. No início, o TASSO ajudou muito em relação à escola, a aprender como se estudava e a querer sempre melhorar. Eu vim para o bairro quando tinha um ano e quando era mais novo não havia um contacto tão forte com a fundação. Quando fui crescendo, o contacto foi ficando maior. Se não fossem eles, provavelmente a minha vida teria sido diferente, completamente diferente. O PAF é o programa de apoiar a família. Ajuda a minha família mais com alimentos, mas também ajuda com roupa. Há uns anos atrás, quando tinha tempo, ia ajudar a distribuir. O CLAY ajuda muitos imigrantes. No caso, a minha mãe a dar informações sobre o processo de pedido da nacionalidade portuguesa. A minha mãe também teve uma ajuda através do CLAY no português, porque ela falava mais do crioulo. Então a minha mãe foi melhorando o português e as alugizaram bastante. No início do nono ano eu tive seias negativas, comecei muito mal. E a mãe do segundo período deram-me a bolsa e acreditaram em mim. Tive a oportunidade de provar a mim mesmo que conseguia passar de ano e consegui. Passei o nono ano com zero negativas e tive positivo nos dois exames. O Cláudio está a tirar a economia. Comecei a ajudar o Cláudio e fomos fazendo o que ele precisava e melhorando. Com os campos de férias eu sinto que já fui animado e depositaram uma grande confiança em mim para começar a animar. Isto é uma coisa espetacular e espero no futuro ter miúdos que eu animei a animarem os meus filhos. O pior é a despedida, afinal. Só nos conhecemos naquela semana, mas é que foi tão intenso que marca-nos. É bom. Sempre preciso, posso reerotar-se. Ainda continuo ligada a fazer voluntariado com as crianças. Mudou a minha maneira de pensar, que era impossível, começou a ser possível. Eu fiz-me uma promessa a mim mesmo, que se eu conseguir tirar o curso superior e se conseguir ter uma boa vida, eu quero ajudar as pessoas. As bases que a Fundação foi nos dando, o espírito de ajuda que é assim muito destacado, permite que queiramos ajudar os outros e seja um ato espontâneo. Daqui a 20 anos, se a Fundação fosse embora, se calhar os jovens estariam prontos para substituir a Fundação. Mas se a Fundação fosse embora agora, seria difícil. A Fundação no futuro vai continuar a crescer. Precisa de muitos apoios para continuar. E vai haver muitos tazes, muitos apoios a nível de alimentos. Mais um clai. E espero que a Fundação nunca acabe aqui no bairro. É o que eu espero.